Uma arma de fogo, ela tem a possibilidade de retirar vidas. A atividade de tráfico, ela traz uma série de malefícios associados. Essa sensação de insegurança, ela é tamanha que nós não estamos mais aguardando que um dano seja cometido. Nós já estamos punindo diretamente o perigo que se possa adivir da simples conduta. Uma criança de 20 anos de idade, que passou a madrugada inteira bebendo, ela acha que pode dirigir. Ninguém pode dirigir. Primeiro porque é uma lei. Se a lei diz que não pode, se você fizer, você já está indo contra a lei. E se é contra a lei, é crime. Os crimes de perigo, eles são crimes em que não se exige inteiramente um resultado naturalístico de uma conduta, mas apenas que se gere um risco. Para facilitar a compreensão do caso concreto, existem várias classificações. Crime hediondo, os crimes hediondos, os crimes de pequeno, médio e elevado potencial ofensivo. E dentro dessas classificações, nós temos os crimes de perigo abstrato e os crimes de perigo concreto. O crime de perigo abstrato, ele é aquele crime em que a lei penal, ela pune a lesão, o comportamento ou a conduta do agente. Independentemente se essa conduta ou se esse comportamento causou dano. Enquanto que o crime de perigo concreto, aquela conduta, ela é perigosa. No entanto, você deve demonstrar que naquele caso concreto houve algum prejuízo naquela conduta ou algum tipo de perigo causado ao bem jurídico tutelado. 95% dos crimes cometidos com arma de fogo no Brasil são cometidos com arma de fogo ilegal. Esse é um dado importante para a gente balizar. Então o que acontece? A gente está discutindo aqui eventuais crimes 5%. Os 95%, os outros 95% dos crimes cometidos no Brasil são com arma de fogo ilegal. O que se presume? Se você não tem o registro da arma, não tem a posse e não tem o porte, você está ilegal e estando ilegal você pode estar sim cometendo um crime ou está cometendo um crime. Por isso o pessoal caracteriza como crime de perigo abstrato. O crime de perigo abstrato pode ser um fator muito importante na criação de uma consciência de que aquela conduta não deve ser praticada, mesmo que ela não lese a ninguém e mesmo que ela sequer gere o risco concreto para ninguém. A atividade de tráfico, ela traz uma série de malefícios associados. A gente pode definir como ameaças para a segurança pública, para a segurança da sociedade, como a prática de outros crimes, os homicídios que são associados ao tráfico, o tráfico é muito associado com lavagem de dinheiro, com a questão do tráfico de armas. Essa contaminação que o tráfico provoca define essa atividade como uma atividade cujo perigo é presumido. Então a gente não precisa demonstrar especificamente em cada caso a questão, exatamente essa circunstância. O direito penal é a última rácio, é a última ferramenta em termos jurídicos de que o Estado titulariza titulariza para fazer com que as pessoas que integram uma comunidade, uma sociedade, não violem direitos das demais e possam todas viverem em paz. Eu posso punir alguém pelo fato dele praticar atos que poderiam trazer problemas a uma sociedade inteira, a uma comunidade inteira. Então eu estou me precavendo de um resultado danoso. Eu estou protegendo a sociedade de um resultado danoso, punindo o que poderia ser, num dado momento, um crime sem resultado, um intercriminis ou um mero ato pensado, mas que a política criminal, atentando para aquilo que é mais importante, para os valores fundamentais de uma sociedade, resolve puni-los previamente. Crime de perigo, abstrato ou concreto, é acima de tudo um vetor de política criminal, aplicando o princípio da prevenção e da precaução. Nós estamos vivendo uma sociedade extremamente dinâmica, extremamente moderna, instantânea, e aí por isso nós passamos a exigir, como sociedade, passamos a exigir do legislador uma certa punição em relação a alguns bens jurídicos. E quais seriam esses bens jurídicos, pelo que nós estamos percebendo? Principalmente são crimes econômicos, são crimes, e aí econômicos, eu posso te dar um exemplo bastante comum, que é a lavagem de dinheiro, são os crimes ambientais, são os crimes cibernéticos, nós tivemos uma lei agora recente sobre quebra de informações em bancos de dados, e isso seria um crime de perigo abstrato. Qual que é o bem jurídico protegido? Vida, patrimônio, integridade física, saúde pública, finanças, enfim. A mais variada complexidade de bens, geralmente colhidos da Constituição Federal, o meio ambiente, as finanças públicas, a integridade da administração. O crime de poluição é um bom exemplo. Há um modelo de um crime de perigo abstrato ali, há um modelo de crime de perigo concreto ali também, porque atos que são praticados, que o legislador entendeu previamente, que aqueles atos, per si, geram a potencial probabilidade do dano, eles são punidos previamente. Fui casada durante 35 anos e meu marido morreu num acidente, ele foi atropelado, ele estava de bicicleta num domingo de manhã, ele foi atropelado por uma moça de 20 anos que tinha passado a madrugada inteira bebendo. Você muda um hábito social e você previne quantas vidas não foram salvas por causa da adoção desse crime de perigo abstrato. E isso tem também uma repercussão econômica muito grande, porque isso diminui custos estatais com saúde, com hospital, com doenças que muitas vezes elas levam a uma incapacitação ou a uma deficiência, que vai perdurar por anos e anos e a pessoa vai ter que usar serviços médicos, usar próteses, usar órtese, usar medicamentos de uso prolongado. E com tudo isso perde-se também sob o ponto de vista econômico. As pessoas dizem assim, não, eu estou bem, eu estou acostumado, isso aqui não me derruba não, sabe? Eu tomo dois, três uísques e fico bem. Ah, eu dirijo melhor quando eu bebo do que quando eu estou são, sabe? E o medo que as pessoas têm é apenas um, perder a carteira na Blitz. Jamais a pessoa pensa que pode bater o carro, pode machucar alguém, pode machucar quem está do lado, filho atrás, a própria pessoa. Ninguém pensa que pode passar o resto da vida se restabelecendo ou talvez inválido para sempre. Dentro do Código de Trânsito, pela relevância das condutas, nós temos alguns crimes. E lá estão previstos alguns tipos, alguns crimes de perigo abstrato. A alcoolemia e a questão da entrega da direção à pessoa inabilitada. O STJ, por exemplo, ele já alterou a percepção a respeito exatamente desse crime de entrega de direção de veículo automotor à pessoa não habilitada. Durante um certo tempo, ele chegava a admitir que se cuidava de crime de perigo concreto. Nós temos afirmado ultimamente que esses crimes são de perigo abstrato. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que é de perigo abstrato o crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Segundo a súmula 575, constitui crime permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso. E ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Com base neste entendimento, após reclamação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o ministro Ribeiro Dantas suspendeu decisões do Juizado Especial Criminal Gaúcho, que absolveu acusados de entregar veículo a motoristas sem carteira de habilitação. Apesar de já existir posicionamento fixado, muitas vezes o julgador vem com aquela ideia de dizer olha, não desconheço que existe esse julgado aqui, essa súmula, esse recurso repetitivo, mas dentro da minha liberdade de julgador isso ainda aparece. Então, muitas vezes a gente fica tendo que reafirmar, muitas vezes, coisas que já estão na realidade pacificadas. Quantas esposas, quantos maridos, quantas pessoas ficam sem pai, sem cônjuge, sem irmão, sem tudo, por causa desses irresponsáveis. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A legislação que trata do perigo abstrato, na verdade, é uma série de leis que o Congresso Nacional edita e que vai dizer quais são aquelas condutas que nós como sociedade entendemos que sejam relevantes, nós punirmos apenas se houver violação do perigo ao bem jurídico tutelado. Desde que, obviamente, respeitando os limites constitucionais e os princípios que devem reger o direito penal, pode ser muito interessante a adoção de algumas figuras penais de perigo abstrato para prevenir condutas indesejáveis. Diversas hipóteses não descritas na lei podem gerar perigo. O que vai caber ao juiz dentro do processo de argumentação jurídica sobre o fato, sobre a prova, sobre as consequências e sobre o tipo penal é demonstrar que aquela situação efetivamente gerou o perigo descrito da norma. Então há um espaço para argumentação jurídica construtiva da situação de perigo. Mas é impossível que esse perigo não esteja abstratamente ou com a sua hipótese de concretude descrito no próprio tipo penal. A interpretação do juiz vai ocorrer nessa situação, em razão do caso concreto, para identificar se há insignificância, se aquela conduta se adequa realmente àquele tipo penal, mas o juiz não tem margem para dizer se aquilo dali é um crime de perigo abstrato ou de perigo concreto, ou se ela é um crime de dano, porque aquilo dali está na redação da lei penal. O crime de perigo abstrato, você tem como exemplo o porte de arma, em que basta você ter a arma, independentemente de se aquela conduta causa perigo ou não, que aquilo dali pode ser configurado crime se você estiver portando a arma sem os requisitos legais. O porte de arma de fogo é o direito que você teria ou que você tem de andar com a arma na cintura, colada ao seu corpo e levar para ela aonde você for. É ir e vir com a arma contigo. Esse porte de arma, ele hoje é restrito a profissionais de segurança pública e pessoas que estejam comprovadamente ameaçadas de morte no Brasil. Quem quiser hoje ter registro e posse de arma e também o porte de arma, passa pelo Departamento de Polícia Federal todo o controle. No momento que esse cidadão, por qualquer um dos motivos, ele venha cometer uma infração com essa arma, que o Estado consiga chegar o mais rápido possível da identificação desse sujeito. Tem que passar por um psicotécnico, tem que ter obrigatoriamente um curso de manuseio e tiro e tem que ter obrigatoriamente também a declaração de extrema necessidade de arma, de você ter essa arma de fogo em casa para a defesa sua e de sua família. Quando o porte de arma não é para profissional de segurança pública e sim para quem está sofrendo ameaça, ele pode ser retirado a qualquer momento, assim que se acabe aquela ameaça. Se comprove que aquela ameaça não mais existe, ele pode ser retirado a qualquer momento. Mas para você transitar com esta arma da sua residência para o seu local de trabalho, ou, ah, eu quero treinar nesse final de semana, você pode? Pode. Mas eu tenho que ter uma guia de trânsito. Eu tenho que preencher um formulário na Polícia Federal, imprimir, levar na Polícia Federal e aguardar até 48 horas para eles responderem se você pode ou não transitar com esta arma do local de origem ao local destino. Lembrando que pelo SINARME, que é o sistema da Polícia Federal, essa arma tem que estar sempre desmuniciada, carregador separado do armamento. Na verdade é aquilo, é a possibilidade de você ofender alguém fisicamente. Então, um perigo abstrato é isso, é você ter a possibilidade de ofensa a alguém. Você tem crimes de perigo concreto ou crimes de perigo abstrato, tanto no Código Penal como em outras leis, como eu citei. Essa é uma classificação, na verdade, que a lei não precisa fazer. Ela é uma classificação que é feita na doutrina. E a jurisprudência, às vezes, precisa definir algum rumo para orientar os juízes na aplicação da legislação. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça seguiu a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e rejeitou o recurso para trancar a ação contra colecionador de armas antigas, que era certificado, mas possuía armas sem registro. O relator, ministro Nefe Cordeiro, não aceitou a argumentação da defesa de que a regulamentação do Exército dispensa o registro no caso de armas obsoletas. Mesmo sem a finalização do laudo pericial, o ministro destacou que não procede à tese de que as armas não oferecem nenhum tipo de risco por serem obsoletas. E destacou que o crime, em tese praticado, é de perigo abstrato, sendo irrelevante a ferir a sua lesividade. No caso de colecionadores já é diferente. O registro não é pela Polícia Federal. O registro já é pelo Exército. Então lá, pelo registro do Exército, existe o registro de colecionador e o registro de praticante esportivo. Então você pode ter um número maior de armas pelas Forças Armadas, pelo Exército, e você tem uma carteirinha das Forças Armadas, o que não deixa de você ter algumas obrigações. Há uma grande diferença, né? Basicamente, os documentos básicos para a emissão, tanto do registro de uma arma, do acervo do SINAME, que é vinculado à Polícia Federal, e eu me tornar CAQ, colecionador, tirador e caçador no Exército, são semelhantes. Não responder processo criminal, não responder inquérito, ter bons antecedentes, residência fixa, trabalho fixo, exame de tiro, passar também pelo lado psicotécico. A maior diferença é que o Exército te fiscaliza. O Exército te obriga a ter um cofre na sua casa para você guardar esse armamento e sempre que ele achar necessário, ele pode ir na sua residência sem previamente te avisar para te fiscalizar. As regras são essas. O cidadão tem que se adaptar a essas regras. Quem busca uma arma ilegal, um bom sujeito não é e complementa. Com boas intenções não está. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Em termos de discussões, sempre se colocou a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Exatamente pela perspectiva garantista. Porque se alguém, por exemplo, falsificou um medicamento, mas ninguém tomou, risco nenhum ocorreu. Se alguém entregou a direção à pessoa que não tem habilitação e ela dirigiu na velocidade da via, dando seta, virando à esquerda e à direita, seguindo todas as regras que norteiam o trânsito, você não causou risco a ninguém. Então é por isso que havia esse debate em relação à constitucionalidade desses fatos. Essa ideia já foi superada. Outros autores disseram, não, a própria Constituição fala no tráfico de drogas que em si é um crime de perigo abstrato. Não é preciso que você demonstra que aquela droga vai causar vício ou mal a ninguém. Os índices de violência vêm aumentando gradativamente a partir da década de 90, coincidentemente com a expansão do tráfico de drogas. Se você pensar bem, o indivíduo que faz uso de droga, dependendo do tipo da droga, ele pode se tornar mais violento, ele pode perder o controle emocional numa discussão e via ferir ou matar pessoas. Ele pode pegar e conduzir um automóvel e provocar um acidente. Então aquilo altera a questão, o autocontrole daquele indivíduo. A mesma coisa a questão da bebida, que também provoca efeitos semelhantes, sendo que na droga esses efeitos, às vezes, são muito mais graves. O STJ, como Tribunal da Cidadania, sempre tem procurado estabelecer padrões e precedentes para orientar a aplicação do direito em todos os tribunais e juízos do Brasil. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o princípio da insignificância e determinou o recebimento de denúncia por suposta prática de tráfico internacional em razão da importação clandestina de 14 sementes de maconha da Holanda pelos Correios. A Justiça de São Paulo havia rejeitado a denúncia por considerar que a quantidade de sementes apreendidas era pequena e que não havia perigo aos outros bens tutelados no crime de contrabando. Em decisão monocrática, o ministro Jorge Mussi deferiu o Recurso Especial do Ministério Público, invocando o entendimento do STJ, segundo o qual não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e uso de substância entorpecente, pois são crimes de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida. Os bens jurídicos protegidos neste caso são a saúde, a segurança pública e a paz social. Eu consigo concretizar o perigo, demonstrar a existência do perigo através de bens de prova e dizer para o cidadão, esse seu ato levou um perigo para toda a sociedade ou para a vítima X ou Y, porque se ele não tivesse sido praticado, eu teria uma situação de paz e tranquilidade. Como ele foi praticado, sobreveio a potencial probabilidade desta vítima sofrer um dano. E, em sendo assim, eu preciso acautelar a paz social, eu preciso acautelar a sociedade, portanto, eu preciso punir você por ter praticado atos que poderiam ter gerado um volume de dano muito grande. Essa é a lógica do nosso crime de perigo abstrato e perigo concreto. Você fala, a princípio, a primeira impressão, não, simplesmente ele estava ali vendendo uma pequena quantidade de droga, ou esse indivíduo estava usando uma pequena quantidade de droga. Mas as consequências, elas são tão graves que a gente acabou relacionando aqui, que são desde um acidente de trânsito que pode ser provocado por um usuário de drogas, até mesmo a contaminação de toda, de uma boa parte de uma juventude, de uma comunidade, como a gente vê nas comunidades do Rio de Janeiro, a comunidade inteira, a juventude inteira contaminada, exatamente, ou vivendo sob a tutela de traficantes, em vez de viver no regime da nossa Constituição, da nossa lei, eles vivem no regime das leis do tráfico, né? Porque o tráfico proporciona um giro financeiro tão grande que o traficante ocupa o território. E com armamento, com logística, com uma condição tão forte que ele contamina uma comunidade inteira de milhares de pessoas. Essas consequências é que são a materialização do perigo abstrato que você não pode... Tudo isso começa numa vendinha de uma boca de fumo. Exatamente, na vendinha de uma boca de fumo. Então, você não pode tornar isso aí, usar o princípio da insignificância, quando aquela vendinha que é feita ali naquela boca de fumo, ela faz parte de uma cadeia tão grande e que gera consequências tão graves. E aí o Transcrição e Legendas Pedro Negri